E administrador de empresas, Rodrigo Pereira Campos, é o nosso próximo homenageado. Filho de José Rivarol Campos e Estela Norma Pereira Campos. É casado com Lúcia e Lei, Adriana de Souza Campos e pai da Eduarda e do Rodrigo. Desde muito pequeno, Rodrigo acompanhava seu pai no cultivo de batatas e pecuária. Com o passar do tempo, permaneceram somente na pecuária. O nosso homenageado cursou a administração de empresas, trabalhou em algumas empresas ligadas ao agro e em 2003 retornou a trabalhar com a família no desafio de assumir um pomar envelhecido. Com muito trabalho, dedicação, ajuda do irmão, do pai e da mãe, implantou novas áreas e converteu pomares velhos em pomares mais modernos e tecnológicos. No final de 2020, a família passou por um momento de muita tristeza, a perda do pai. Mas, atualmente, a família trabalha com maçãs, reclorestamento e pecuária, empregando diretamente 45 pessoas. E, na época da safra, chegou a empregar 80 trabalhadores, contribuindo, assim, então, para o desenvolvimento econômico de São Joaquim. Para que faça a entrega do troféu Capuchinho a Rodrigo Pereira Campos, convidamos o senhor Henrique Ramon Campos Bianchini. Aplausos 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 Tchau, tchau.